A gente tem que fazer, ela desfazer o negócio do trânsito dela, o negócio da epopodização. Nós temos que desfazer a epopodização enquanto o Mauro Alberto não vê ela daquele jeito, senão dá problema pra ele. Fica tranquilo, tá muito estressado. Meia, ela ficou paralisada, parecia na estátua de Padim, parecia. Você não vai mexer não, tá paradinha ali. Sei não, José, mas tem uma cor dentro de mim que eu acho que vai dar ruim, viu? Dentro de tu? Só se for lombriga, meu amigo. Ei, a gente agora precisa de tempo só pra saber o que a gente vai fazer com essa nova açãozinha versão. Congaceira! Ainda bem que ela voltou, eu tava preocupado com você, meu irmão. Ainda bem, já voltou no estilo, né, com a roupa da fantasia, da festa de fantasia. Que irmão quente, também não. Meu nome é Maria Lindeza. Oh, meu Deus. A mulher endoidou. Ô, dona São... Ô, Maria Lindeza, você não tá reconhecendo, não, nós dois? Nós dois, né? É, ó. Ô, gente, agora que eu tô reconhecendo você, rapaz? Só tô estranhando meias roupas assim, mas... Vocês não são do bando de... Risca a faca. Risca a faca? Ai, eu perdo, a mulher endoidou mesmo, ela tá doida. Deixa em conversa fiada, barfe de bode. Homem, pelo amor de Deus. Nós temos que acabar com os inimigos. Oi, eu tô esperando você, barfe de bode. E tu, mano é buchudo. Mano é buchudo? Pra vocês irem lá pegar esses inimigos comigo. Esse bando de covarde. Tô esperando vocês, viu? Avante! Tô esperando. Ai, meu Deus do céu, vad... Meu Deus do céu, a mulher endoidou, velho. Pelo amor de Deus, lascou de vez. O que nós fizemos com ela, velho? Vadinho lascou de vez. Lascou, agora lascou. Não, mas peraí, peraí, negão. Ô, negão, peraí. Você sabe que eu tô ligado nessas coisas, né, velho? Quando a pessoa tá presa no passado, diz no livro, quando ela tá presa no passado, vai ela não levar um choque, tomar um choque assim de uma vez, o ambiente tem que estar propício, viu? O ambiente já está pro hospício aqui. Não, velho. Eu tô dizendo pra gente pegar aquelas fantasias, vamos pegar todas as fantasias, vamos usar logo, vamos fazer... Mas tá tudo suja, né? Não vai dar pra usar. É, se tá suja é melhor ainda, né? Que já fica lá mesmo, na caatinga, né? José, eu já sei. Lixe, o quê? Olha pra mim. Fecha o olho. Agora olha pra mim. Agora fecha o olho. Agora olha pra mim. A minha calda nesse negócio tem, homem. Vamos enfrentar essa maria lindeza. Bora. Ou eu não me chamo... Bafo de bode. E eu, mané, buchinho. Partiu. Vamos fantasiar. Vamos pegar a fantasia e nós vamos... Ô, solzinha, mulher, volte pra realidade, mulher. Nós somos uma família. Cala a boca, dona. Senão, corte sua língua. Ah, mano do céu, isso daqui tá da hora, mano. Tá muito melhor do que os filmes de cagaço que eu tava vendo. Cagaço tu vai ver já já aqui na sala, viz. Psss. Fique quieto, seu mané bufudo. Que tu agora é meu inimigo. Tu mudou de bando. Não. Faça uma reza aí, pelo menos pra eu ouvir a palavra do senhor. Fique tranquila, Siverina. Pode ficar tranquila. Já já você vai escutar a palavra do senhor pessoalmente do lado dele. Chegou o rei do cagaço. Vadinho? Tu voltou ao passado também, foi? É, seu cabelo. Ainda bem que finalmente você chegou, não foi? Porque eu tive que amarrar ele sozinha. Fique frio, sou eu. Fica frio. Frio? Já já nosso corpo vai ficar gelado aqui. Ah, meu paticício, eu não quero morrer, não. Psss. Tem um negócio aqui pra fazer. Diga. Você acha que nós temos que matar ele na bala ou toro na cabeça? Ali, eu acho que tudinho merece morrer, viz. O quê? Mas eu tô achando que eu vou começar. É com essa dona aqui. Logo eu faço alguma coisa, Vadinho. É aquele negócio, né? Morte e vida, Siverina. Josebson, para de falar essas coisas que eu tenho um destino solto. Você não vai cagar aqui não, né, mano? Não! Maria lindeza, vamos implantar um cangaço mais humanizado, não sabe? Humanizado? Humanizado. Por isso você não tem que matar ninguém, não. Vixe, pô, não vou matar, não. Não. Porque quem vai matar é você, basta de bota. Valei, missão. Ah, sim. Aí, mano do céu, isso aqui tá parecendo até de verdade, né? Bafo de bota. É. Eu confio mais no que sei. Rapaz, eu sei que tu é bom no mate. É, eu sou melhor no xadrez, né? No xadrez eu sou cheque mate. O cheque, rapaz. Tá mudando de bota? Não, não é isso, não. Se é pra matar, nós mata. Mas nós temos que honrar a humanização do cangaço. E diz que pra ser humanizado tem que, antes de morrer, tem que ter uma reza. Oxente, rapaz, que manganga é essa agora? É pra moda e eles não voltarem a alma penada, voltar nos pés de nós. Risca-faca, tá sabendo isso? Ele implantou essa lei, tem que rezar. E ele mandou. Vem e-mail, apisapo, pô. Pois se foi risca-faca que mandou, vamos começar essa reza agora. Vamos começar essa reza. Mas se for amarrado do jeito que tá, não tem como não. Oxe, e por quê? Porque a gente tem que se ajoelhar. Como é que vai funcionar a reza sem a gente se ajoelhar? Mas olha, seus caba, vamos desamarrar vocês. Agora se vocês deram um trisco, eu passo o faca. Olha, e a faca de novo. Eu vou desamarrar eles. A partir de agora, vocês estão desamarrados. Ah, mano, agora quem é que ganha a brincadeira, mano? Quem ia ficar mais tempo calado? Ah, vamos começar a reza, viu? Olha pra mim, agora é boi. Olha pra mim, agora é boi. Olha pra mim. Ah, a doi. Ah, imagina que vocês estão viajando num túnel. Um túnel onde vocês sentem emoção profunda. Porque se vocês fossem vocês, vocês não seriam vocês. Se vocês não são vocês, por que vocês querem ser vocês? Vocês não são vocês, vocês foram vocês. Vocês não são vocês. Em 3, 2, 1, e agora? Vocês são vocês? Ai, eu sou eu mesmo, José. Mano do céu, a cara é meu, eu sou eu, mano. Gente, por que vocês estão assim, de joelhos no chão? Vadinho? Você tá fantasiado? Vadinho, pelo amor de Deus, eu já expliquei, gente. Só tem dois ingressos pra festa da fantasia. Pelo amor de Deus, não inventa, Vadinho. Não inventa. Não inventa. Não inventa. Já viram, né, que essa família já aprontava. Meu irmão tinha outros vídeos. É muito doido esse negócio. Só em você imaginar que uma pessoa falar 3, 2, 1, pode aparecer uma pessoa transformada. Chegou o rei do cangaço! Não! O que foi isso, gente? Ô, gente, eu cheguei a trabalhar pra festa, foi isso? Ah, não. Ô, ô, ô. E o repente não vai ter, não, é? E só os anos é quem tem culpa. Só quem tem culpa é os anos. A gente sempre vai se amarar. E aí